Tudo pronto, todas colocadas, vamos ao pulo, atenção, a idade da partida para o sexto páreo do programa, aí tomando a primeira colocação, a ideia campeã vai sacando cabeça e pescoço lá por fora, vai avançando, número 10, que é a competidora, o Límpico e Laura em poderosa Gadir, poderosa Gadir lá por fora, tomou a segunda, avança por fora, tenta e toma a primeira colocação, o Límpico e Laura em segundo, pareceu ligeiro, ideia campeã aparece em terceiro, em quarto, vai atuando, palavra cantada, show missa em quinto, I Wanted Wings, aparece em sexta, em sétimo, vai atuando com azar negra, da primeira para a segunda metade da variante, na ponta, poderosa Gadir, um e dois, vantagem, o Límpico e Laura vai se chegando em segundo, vão pisando a seta dos 500, contornam, a cor vai chegar e vão entrando pela reta final, poderosa Gadir vai receber a carga de Límpico e Laura, que avança por fora, vem tentar a primeira, o Límpico e Laura carrega forte, poderosa Gadir e o Límpico e Laura, o piloto da Límpico e Laura não fez correr, a poderosa Gadir tenta resistir lá por dentro, o Límpico e Laura avança por fora, com ideia campeã cá por fora, ideia campeã vem voando baixo, na ponta, o Límpico e Laura mantém o corpo inteiro, ideia campeã passou para a segunda, ideia campeã avança, vem tentar a primeira, o Límpico e Laura tem vantagem, avança ideia campeã, cruza uma faz de avinal entre o Límpico e Laura e ideia campeã, até as demais, vamos aguardar o placar. Tchau.